Fala rapaziada, começando mais um vídeozão pro canal, sejam bem-vindos em meu canal, meu nome é Fernando Vocês não tem noção da máquina que tá aqui do meu lado, mano, uma mó difícil de ver, muito braba mesmo Olha aqui, B-King, velho, pretona ainda, olha isso Olha essa moto, mano, cara, essa moto é muito doida, doida demais mesmo Pega a visão Olha isso E preta, velho, é muito difícil de ver Olha esse monoposto, que trem mais louco Linda demais, ele colocou uma Caprovic aqui ainda, ó Tirou, né, aqueles dois escapamentos originais que saem aqui, colocou a Caprovic Ficou muito linda, velho Plaquinha pequena, quase impossível de você ver Olha isso, mano Vou chamar o dono aqui, ó, mano Olha o dono da motoca aí, galera Vamos falar um pouquinho da moto? Vamos, vamos Ela é que ano? Ela é 910 910? 910, é Quanto carro é? Ela tá com 52 e um pouquinho 52 mil, rapaziada Dois anos que ela foi com ela Dois anos que ele tem ela Ela era daquele outro rapaz, né? É, Maurílio, a gente chegou aqui agora Não tá aqui dentro Não tá lá pra dentro, não tá aqui fora, não Fala pra galera, quantas cilindradas que é essa moto? É o mesmo motor da Rabuza, né, 1.340 cilindradas 1.84 de cavalo E o Jag dirigindo Nossa, mãe, você tá doido 1.84 Muito linda aqui, rapaziada Ela tem uns modos de pilotagem, ó Que você consegue alterar aqui, ó Olha só Modo A, modo B Tem algumas funções aqui também Pra você mexer lá no painel É... Modo A ela fica muito brava, né? É, a cavalaria toda 1.84 E o modo B Ela desce pra 102 cavalos Tira quase a metade Nossa, doido demais E ela tem a BS? Não Tem a BS, não Ela é bem raizona, né? Bem raiz É, o meu autor da Rabuza Ela tem... Ela tem... Quase 2kg a mais de torque Rabuza Ela é mais agressiva 1, 2, 3 A última que eu tive era Rabuza também Mas de final não dá Igual a Rabuza dá Além dela não tem proteção da dinâmica Então, é o meu motor mais torcudo Ela, você joga até a terceira Ela sai de gol É mesmo? Ela até a terceira Entendi E esse escapamento aqui, ele é full? O final dela é aqueles dois Eu acho que assim ficou muito bonito Muito mais Achei que ficou lindo E fora o peso, né? Que tira da moto também, né? Menino aí uns 30kg dos dois Pois é Então, rapaziada É isso Motoca top Vou dar uma volta nela ali pra vocês Já deixa o like Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos esse vídeo Comenta aí o que vocês acharam da moto Demorou? Tamo junto, galera Aí galera Primeira ligada da moto Vamos lá Ah tá Boa Olha o painelzinho dela Bonita demais, filho Você tá doido Olha o ronquinho Vamos lá galera Bora Troquei Foi embora Tudo antes Bora galera Bequim Embreagem alta Até acostumar Você é doido cachorro Toma de bequim A embreagem dela Tá bem alta Ó Potência da moto Chama Tem que arrumar esse retrovisor aqui Não enxergando nada Ih Tô sabendo mexer nesse retrovisor não Vai ficar assim mesmo Você tá doido, filho Olha o ronco Ó Olha o tamanho, rapaziada Top demais No Embreagem da moto Tá muito alta A moto tá muito alta Matem Até o próximo O O Chama, bebê! Deixa o like! Tamo de bequim, fi! Nossa, rapaziada, é doido demais Eu sempre tive vontade de pilotar essa moto Olha que doido essa aqui Viável Doida demais, viu? Deixa eu ver a posição aqui, como é que tá Tô da hora Nossa, doida demais, mano Modo A, olha lá Vou deixar no modo A mesmo Trânsito que é foda A, olha lá, olha lá, olha lá E aí E aí E aí E aí E aí Você é doido, cachorro? Você é doido, cachorro? Uó! Puxa, mãe! Potência da moto, senhor Tá doido? Top demais Medo do meu controle voar Acho que não voo não Nossa, olha o trânsito, mano Nossa, olha o trânsito, mano Só pra quebrar as pernas Quebrou as pernas Esse trânsito Só porque eu ia fazer um vídeo muito doido Quem sabe ali na frente Tá melhor Ó, mano O barulho da Capra ouvi Que é bonito demais Tomara que ali em cima Seja mais de boa, velho Pra gente conseguir Desenvolver a moto Ó Potente, hein Cê tá doido, filho? Máquina demais Máquina demais Ó Que máquina Estamos de bequim, filho Estamos de bequim, filho Ó Ó Ó Nossa, mãe! Nossa, mano! Que da hora! Top demais a motoca! Pena que tá cheio, velho! Você dá a mão, a moto vai, fi! Não vai, fi! O que foi? A mão, fi! Tem ou, fi! Ai, fi! Que, ai? Chama, bebê Você tá doido? Vamos ver o ronquinho dela aqui de baixo Você é top Vamos ver? Nossa, mãe Você tá doido, filho Máquina Máquina tá ó nossa mano, você dá doido a moto é violenta outro radar ó nossa, top demais não rapaziada, mais uma motoca top pro canal aí, hein gostei demais da moto o ruim tá aqui que não dá pra gente se envolver direito, né muito carro mas deu pra vocês ter uma noção Música Nossa, a máquina é demais Você tá doido Encontrei com um inscrito, mano Aqui hoje na motoragem Ele falou que tem um sred Depois ele quer que eu faça um vídeo Na moto dele Será um prazer Se ele tiver assistido esse vídeo aqui agora Tamo junto, mano É nóis Apanhou um pouco a embreagem aqui Porque tá alta pra caramba Mas é isso aí O que é isso aí? O que é isso aí? Vamos lá. Top demais, linda, olha isso. Isso aqui pareceu um Transforms, gigante. Doida demais. O motoco aqui rouba a cena, viu, fi? Não é qualquer um que tem uma B-King, não. Vou mostrar ela em detalhes pra vocês ali. Não é que eu parar. Dá um 360 nela de novo. Demorou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pena que não deu pra gente desenvolver a moto direito, né? Mas tá bom. Mais um vídeozão pro canal aí. Não, mercedona rosa. Doideira. Vídeozão de B-King. Que doideira, velho. Vamos parar aqui pra mostrar pra vocês a moto. Rapaziada. Dá mais um liga aí na moto. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha isso. Linda demais, né, mano? Olha como que ela é robusta, velho. Olha o tamanho. Linda demais. Esse motorzão, assim, também nessas cores, assim, é lindo, né, cara? A moto é linda, mano. Olha essa rabeta, velho. Trem mais doido. Top demais. Mano, deixa o dedo no like. Comenta esse vídeo aí o que vocês acharam. Demorou? Tamo junto e misturado. É nóis, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.